Eu sem você não tenho porquê Porque sem você não sei Nem chorar, só chama sem luz Jardim sem lua Lua sem amor, amor sem cidade Eu sem você sou só desamor Um barco sem par, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, que saudade Que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem, vem, vem A vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Tchau, tchau Ah, que saudade Que vontade de ver renascer Vem, 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 vem Volta, querido Vem, 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 Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém